Oi, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender as filabas da família do F. Então, vamos lá! F mais A, Fá. F mais E, Fê. F mais I, Fí. F mais O, Fô. F mais U, Fú. Fá, Fê, Fí, Fô, Fú. Fá, F, A. O que será? Tem 4 letrinhas, voam como os pássaros, tem uma varinha de condom para realizar seus encantamentos e usam vestidos flutuantes e belos. Você sabe de quem estamos falando? Muito bem! Estamos falando das fadas! Fé, F, F, E. O que será? Com arroz é uma delícia! Da feijoada é o ingrediente principal. Com apenas 6 letrinhas, essa semente tem alto valor nutritivo, principalmente de ferro. Você já sabe o que é? Parabéns! Você acertou! Feijão! Fí, F, I. O que será? É o fruto da figueira? Tem o formato semelhante ao da pera, porém é um pouco menor. Suas cores podem variar, podem ser pretos, roxos, vermelhos, verdes ou amarelos, e possui uma polpa comestível e suculenta. Você já sabe de quem estamos falando? Figo! Fô! F, O. O que será? Se brincar com ele se queima, mas ele é essencial para a vida. Tem apenas 4 letrinhas e foi descoberto pelo homem primitivo. Você sabe o que é? Muito bem! Fogo! Fogo! Fú! F, O que será? É um esporte praticado com a bola, onde duas equipes competem para ver quem faz mais gols. Tem 7 letrinhas. Você já sabe o que é? Fá, de família? Isso mesmo! Futebol! Fá! Fá, de família. Fá, de farofa. Fá, de farol. Fê de festa Fê de ferro Fê de ferradura Fê de fita Fê de fivela Fê de fila Fê de foca Fê de foto Fê de formiga Fê de funil Fê de fumaça Fê de fusca Muito bem amiguinhos, eu espero vocês no próximo vídeo do canal, até mais, tchau tchau! Fê de fumaça Fê de fumaça